Mais uma vez aqui no Mercadão dos Óculos e ao meu lado o Anderson. Olha, a gente sabe que o Mercadão chegou de uma forma forte para toda a nossa região com preços em armações e lentes também, né Anderson? É isso mesmo, Alessandro. Assim, o Mercadão dos Óculos, ele é forte tanto nas armações, né, como nas lentes. É, igual eu já falei, armações, nós temos aí variedade de marcas e modelo, né, da marca própria nossa, da rede mesmo, Mercadão. E preços excelentes em armações, né, de grau, armações de grau a partir de R$19,90 e óculos solares a partir de R$79,90. Junto com esse preço que nós temos, um preço bom de armação, nós temos preços bons também em lentes. Nós estamos aí com parceria com os maiores laboratórios, né, do Brasil, Roya, Zeiss, Acelor, Eurolux e Euromix. E eu quero ressaltar que a rede tem três marcas próprias de lentes, né, essa Eurolux, Euromix e Eurolens são marcas próprias de lentes da rede Mercadão dos Óculos, na onde nós traz lentes com tecnologia, né, todas digital, freeform, né, com alto índice, né, nas lentes e preços excelentes, né. Então, assim, hoje nós temos variedade tanto nas armações e também em lentes, para atender aí vários públicos, dependendo da demanda que ele necessita no seu óculos. Agora vamos mostrar a nova coleção de óculos escuros. Esse aqui que eu estou usando é da coleção do Luan Santana. Luan Santana. Eu falei para o Juninho que eu fiquei a cara do Luan Santana, ele começou a dar risada, pode? Não é possível, né, vai? Será que o rapaz não ficou garotão igual o Santana? É, rapaz, quer que tirar a minha honra? Mostra para a gente as novidades. Então, hoje o Mercadão tem uma parceria exclusiva com o Luan Santana e Cris Flores, né, então as marcas deles são exclusivas na nossa rede, né, e então nós temos lindos modelos, né, da Cris Flores, né, por exemplo, esse aqui é um dos modelos da Cris Flores, esse aqui também é um outro modelo da Cris Flores, né, esse que você está usando é o modelo da Luan Santana, né, então são todos modelos já modernos, né, charmosos, né, na coleção deles, já estão fazendo um sucesso total indo no Brasil afora, e estão todos convidados para vir aqui na rede Mercadão dos Ocos para conferir de perto essa coleção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto